E aí, Borges, táticas de Lula e Bolsonaro agora nesta propaganda eleitoral. Um, Lula dizendo que Bolsonaro conta mentiras em relação à economia. Bolsonaro dizendo que o PT manteve o povo nordestino na pobreza para seguir no poder. Esses ataques ou essa tentativa de rejeição, ela pode aumentar nesse segundo turno? A exemplo do que acompanhamos lá no primeiro turno, ela pode se modificar de lá para cá com ataques cada vez mais intensos nessas propagandas eleitorais? Olha, o mais curioso disso é o seguinte, nas campanhas eleitorais tradicionais, qual é o normal? O normal, você tem um incumbente, eu não gosto dessa palavra, mas vá lá, tentando uma reeleição e você tem um opositor tentando destronar o sujeito e pegar o trono de ferro dele. Só que o que acontece? Você tem uma situação totalmente diferente dessa vez. Você tem um ocupante da cadeira presidencial disputando com um ex-ocupante. Então, por que isso é diferente? Porque Bolsonaro está fazendo uma campanha de oposicionista. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, independente do que você acha de mim, aquele governo foi ruim, te tratou mal, teve corrupção. Ele é o presidente atual da República fazendo campanha de opositor. E Lula, aparentemente, mordeu a isca. Ele faz críticas leves ali ao Bolsonaro, uma crítica aqui, outra ali. Ele está começando a pegar a embocadura, mas ele não veio pronto para criticar. E Lula, que está fora do poder há tantos anos, que foi presidente de 2003 a 2010, há muito tempo, ele está com uma campanha como se o incumbente fosse ele, como se quem estivesse na cadeira fosse ele e quem estivesse sob o escrutínio da população fosse o governo dele. Esse é um jogo que favorece Bolsonaro. Porque Bolsonaro, que é o presidente atual, e era o seu governo que deveria estar, como a gente dizia antigamente, na Berlinda. Mas ele soube incorporar, de uma maneira muito inteligente, essa estratégia de ataque, 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 de desconstrução da imagem do adversário, e o adversário está demorando muito a reagir. Boa, Borges. Valeu.